Esta é a história épica de um nobre guerril Chihuahua chamado Babi. Ei, chefe, mas e a Chloe? E os filhotes? Tá tudo bem. Esta é a história de uma família inteira de Chihuahuas. Amanhã. Tem certeza que quer soltar sua menininha no mundo? Não quero soltá-la, só quero que ela se sinta especial. Perdido pra cachorro três. E lembre-se, Rosa, não há nada de errado em ser diferente. Não há nada de errado em ser diferente.